Música O portal da transparência do governo federal registrou em maio deste ano o maior número de acessos desde a criação do site, em 2004, 1 milhão e 400 mil. Por mês, em 2015, a média tem sido de 1 milhão e 300 mil acessos, outro recorde atingido. O portal mantido pela Controladoria Geral da União tem o objetivo de dar transparência à gestão pública. Por ele, o cidadão pode acompanhar o uso de dinheiro público e também ajudar a fiscalizar. Entre as informações disponíveis, estão dados sobre imóveis funcionais, salários de servidores, transferência de recursos, convênios com o poder público, além do acompanhamento de projetos, como os Jogos Olímpicos de 2016. Para ver as informações, basta acessar o portal da transparência. De Brasília, Daniela Almeida. Jogos Olímpicos de 2016.